Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui na casa de Marcelo, um grande guerreiro que eu conheci e admiro a cada dia, a cada momento que reencontro e que vejo o meu amigo Marcelo. Ele é chukuru, de origem, na membícho de uma escola ororubá e tem nos empreerido a cada momento fazendo essas obras de arte desse grande guerreiro. Então, observe aí os quadros que ele tem produzido e está aqui nesse exato momento fazendo uma pintura aqui, um quadro. E aí Marcelo, tudo em ordem? Tudo em ordem. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Todo mundo precisa conhecer você e o seu talento, tá certo? Portanto, vem aqui fazer uma visita a você, para que todos tenham a oportunidade de lhe conhecer.